Você está em busca de crescimento Tenex? Você sabe como as mudanças do presente irão lhe afetar no futuro? Você sabe em que apostar hoje para vencer amanhã? Você sabe como tirar as suas ideias do papel de maneira mais rápida, econômica e assertiva? O Centro de Inovação, Excelência e Liderança, iExcel Center, ajuda organizações, governos e academia a navegar nesta jornada ambígua e incerta. Estamos presentes em seis continentes e fomos eleitos múltiplas vezes pela Forbes entre as top 20 consultorias americanas para inovação, modelagem e crescimento de negócios. E vamos lhe contar um pouco mais sobre nós. O iExcel Center foi fundado em 2008 na cidade de Cambridge, Massachusetts, tendo raízes nas universidades de Harvard e MIT. Além das empresas pioneiras de consultoria, Arthur The Little e The Monitor Group. Ao longo de pouco mais de uma década, assumimos o papel de liderança na nossa área de atuação, criando um legado extraordinário a nível global. Solucionamos desafios de crescimento e desenvolvemos novas capacidades para centenas de empresas globais de diferentes segmentos como 3M, Boeing, Disney, Hyundai, H&M, IBM, Pfizer, Pepsi, Procter & Gamble, Shell e gigantes locais como o Grupo Ayla nas Filipinas, Alibaba na China, Claro na Colômbia, Emirates Airlines em Dubai, Pini Firina na Itália, Natura no Brasil. Criamos inúmeros programas de referência mundial para geração de resultados através da inovação. Dentre 5 referências mundiais como A maior competição global de inovação conectando corporações a mais de 150 universidades líderes mundiais, chamada Innovation Olympics. O maior programa de empreendedorismo social a nível global, chamado Holt Prize, em parceria com a Fundação Clinton Foundation e a Holt International Business School. A maior aceleradora de PMEs a nível mundial, em parceria com o governo da Colômbia. O programa de liderança mais inovador a nível mundial, em parceria com o SEBRAE Brasil. E o principal programa de recuperação e adaptação de pequenas empresas durante o Covid, em parceria com o LISC nos Estados Unidos. Além de inúmeros fóruns, eventos e missões internacionais em nível mundial. Auxiliamos diversos governos como o do ex-presidente Bill Clinton, agências como a NASA, instituições de desenvolvimento como o BID, associações empresariais como o Small Business Association nos Estados Unidos, para impulsionar o crescimento de clusters, ecossistemas e regiões inteiras através da inovação. Fundamos o Global Innovation Management Institute, reconhecido como principal referência global para a certificação de inovação, e transferimos conhecimento para as melhores universidades e centros de inovação no mundo, como Fundação Dom Cabral no Brasil, Monterey Tech no México, Hotman no Canadá, Thunderbird nos Estados Unidos, e Ansem na Coreia. Através da nossa liderança de pensamento, experiência, presença global, rede única de relações e time de profissionais, O iExcel Center está configurado de maneira única para lhe ajudar a solucionar os seus desafios de crescimento, transferir conhecimento para a sua organização e inovar por conta própria, ou ativar ecossistemas inteiros para gerar desenvolvimento regional. Pensar grande não é pensar além do limite dos seus pés, é projetar além do que seus olhos podem ver. Pensar grande pode ser sobre algo simples, que muda a ordem das coisas. Realizar é o combustível de quem pensa grande. Ideias podem ser conectadas e aceleradas, para gerar grandes realizações. iExcel Center O que é isso?